É, hoje o passeio de bike teve que acabar antes. Olha lá! Ai, deve ter doído! Pra pedalar à noite, é preciso ter mais experiência. Então não adianta descontar nos outros quando a gente se machuca. Melhor é aceitar a ajuda amiga e ficar de molho por um tempo, até se recuperar. E enquanto isso, que tal a gente... aumentar a segurança dessa bicicleta? Mas como? Ahá, claro! Um farol nessa bike é uma boa maneira de evitar o pior. Mas como fazer? Nós descobrimos que o motor de um drive pode gerar energia e que com ele podemos construir... Um farol de LED ecológico. Agora, é só combinar os materiais certos e, como sempre, é bom aproveitar coisas que a gente já tem em casa. O primeiro passo é separar o motor e acoplar em seu eixo um emborrachado ou qualquer material cilíndrico que gere atrito. Esse atrito vai acontecer colocando esse emborrachado em contato com a roda da bike, que quando começar a girar, vai girar também o eixo do motor. Para isso acontecer, precisamos preparar também um suporte eficiente para esse motor. A nossa dica é utilizar uma lanterna LED já pronta para ser o farol. Nesse caso, você vai precisar substituir o contato das pilhas por fios, que serão ligados ao motor do drive. Aí é só prender tudo bem firme na bike, ligar os contatos e, quando a roda girar, vai ter mais luz no seu caminho. Ah, e confere tudo para evitar mais sustos. Este e outros projetos incríveis você encontra no nosso site. Ó, faltou calibrar o pneu. E lembre-se, só é impossível até ser feito.